O tema do livro de Naum é o destino de Nínive. O profeta Jonas havia pregado arrependimento a Nínive, e as pessoas se arrependeram e se humilharam perante Deus. Mas o pecado infelizmente voltou, e Nínive novamente se tornou orgulhosa, cruel e idólatra. Então, Naum tem a missão de pregar a sentença divina de destruição para Nínive. No capítulo 1, Naum fala da majestade de Deus e de sua bondade com as pessoas de seu povo. Ao mesmo tempo, o capítulo enfatiza a severidade de Deus contra seus inimigos. Qual a imagem que você tem de Deus? Muita gente acha que Deus é como um bom velhinho, que quer agradar a todo mundo. Naum diz que o Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Versículos 2 e 3. Não nos enganemos. Deus é extremamente paciente, tolerante, mas o seu amor nunca anda desvinculado de sua justiça. Por isso, o melhor a fazer é tê-lo como nosso Senhor. Porque, como diz o verso 7, o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. No dia de hoje, caminhe ao lado desse Deus maravilhoso. No dia de hoje, caminhe ao lado desse Deus maravilhoso.